Beija a flor, beija a menina, quem a fez assim tão divina? Quem a fez tão velha e tão fera, chuva e sol de primavera? Senhora de tantos amores, a dona de Araxá, por ela sonham os homens, quem a beija, beijará. Senhora também das dores, do povo de Araxá, por ela sofrem os homens, quem a beija, vai desprezar. Que mistério, basta um olhar, ela vai nos enfeitiçando. Todo homem perde um rumo, que se entrega a seu domínio. E poder terá essa tal mulher, o seu doce montal vermelho. Ela ama, é lodeira, mas eu não sei se é feliz. Veja. 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 É verdade o que a Aninha Felizardo me contou? Que você vai me abandonar mais uma vez? E responda apenas isso, Antônio É verdade Eu tentei tudo o que eu podia Elas estão loucas, elas estão completamente possessas Elas não sabem mais o que fazem Maria atentou contra a própria vida Veja Por favor, procure entender Eu te amo Eu te amo e vou continuar a te amar até o resto dos meus dias Mas então por quê? Será que nós não merecemos ser felizes? Será que nós já não sofremos o suficiente? Antônio, será que nós não merecemos ser felizes como nós estávamos sendo nos últimos tempos? Merecemos, é claro que merecemos Você mais do que qualquer pessoa Mas eu não posso voltar às costas da minha família, beija Eu não posso ver a minha família se destruir sem fazer nada Para impedir Veja É minha mãe Minha irmã, minha esposa Além de mim, elas não têm mais ninguém no mundo E eu E eu tenho Você Tenha você mesma Você é forte E porque eu sou forte Eu sou obrigada a arcar com todo o peso do mundo Só porque eu sou forte Antônio, não há Não há força que aguente esse peso todo que você está colocando nas minhas costas Não há Sou eu quem está colocando esse peso nas minhas costas Eu sou a sua última vez que você me abandona Eu não acredito mais na sua palavra Nem em nada do que você disser Nem nas suas juras Se eu visse uma outra saída Eu juro Eu juro por Deus que era tudo que eu queria na vida A gente ser feliz Viver em paz Mas parece que o mundo todo conspira contra nós Mas que se dane o mundo Que se dane o mundo Antônio, o mundo Somos nós dois Eu e você Eu e você, Antônio Quisera que fosse tão simples assim E é E é, Antônio Basta você querer Eu tentei Eu tentei e não consegui Pois então Você fique com a sua família E não volte aqui nunca mais Não volte nunca mais a colocar os seus pés aqui dentro dessa casa Beija Não pronuncie mais esse nome Não suje a sua boca com ele Antônio, por causa da sua família Por causa do orgulho dos Sampaios Você rejeitou a minha Você rejeitou a minha e essa criança A sua que eu trago dentro da barriga Agora eu juro pra você Eu juro isso Que você nunca colocará os olhos em cima dessa criança E nunca o chamará de filho E nunca essa criança vai chamá-lo de pai Beija, por favor Não faça Não toque em mim Não toque em mim nunca mais E saia daqui, Antônio Saia Gostaria muito Que pudesse ser diferente Eu não sei como vai ser viver sem você Sei que vai ser difícil Muito difícil Adeus Adeus Meu grande amor Meu Deus Será que eu não posso ser feliz? Mas Deus me deu beleza Me deu riqueza Mas a felicidade Mas Severino Severino Eu tenho tanto medo Estava me sentindo tão feliz Com Antônio ao meu lado Agora Eu só tenho por companhia o medo E esse filho E esse filho que ele plantou dentro de sua barriga, senhor Esse filho Esse filho vai ter tudo o que o mundo tem pra oferecer Tudo Menos um pai Ai 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa a ideia de vocês fazerem-se a viagem. A ideia não foi nossa, padre. Foi de Antônio. Ah, dele mesmo? Dele mesmo, vigário. Antônio voltou a ser o filho que sempre foi. Está outro. Com a graça de Deus. Eu sempre procurei fazer com que beija, visse que o amor dela com Antônio não era da vontade de Deus. Mas ela insistia. E a vontade de Deus acabou prevalecendo, não é? E Maria? Está muito bem. Radiante mesmo. Depois que soube que em breve o João Carneiro de Mendonça estará de volta. Ah, padre. Ver o Antônio feliz com a Aninha e casar a Maria com o João Carneiro de Mendonça é tudo que eu quero nesta vida. Depois, Deus pode me levar embora. Eu irei tranquila. Mas a senhora está muito disposta, muito forte. Vai viver muitos anos, criar os netos. Quem sabe até os bisnetos. É, quem sabe. Se for da vontade de Deus. Para que tudo voltasse como era antes, era preciso que a senhora, dona Genoveva e dona Idalina voltassem a frequentar a minha paróquia. A paróquia das senhoras, de onde nunca deviam ter saído. Enquanto o beijo é frequentar esta igreja, eu não ponho mais os meus pés lá. Nem eu, padre. Não, não. O senhor, desculpe mais disso, o senhor não vai nos convencer. Nos conhecemos há muito tempo, somos muito amigos, mas lá não voltaremos a pôr os pés. A nossa casa estará sempre de portas abertas se o senhor quiser vir nos visitar. Mas quanto a beija, quanto mais longe ficarmos dela, melhor para todas nós. Como é duro viver sem ela. É um esforço sobre-humano. É um esforço que você tem que fazer, Tonho. É uma aprovação que você tem que ficar atento para não cair em tentação. Todo mundo tem uma sina na vida. Nunca pensei que a minha sina fosse tão pesada. Mas o que importa, Tonho, é que Maria está bem. A Ninha está feliz. E a sua mãe, dona Ceci, ela até voltou a sorrir. Ela tirou o luto. Tem muita coisa errada no mundo, Vado. Deus tem seus motivos. E os homens também não têm os seus? Essa viagem vai lhe fazer muito bem, Tonho. Aí você vai poder botar as coisas em ordem. No lugar certinho. Sem ela eu não tenho motivação, Vado. Eu sou um saco vazio de esperança. Tonho, Tonho. Pensa na tua família. Pensa no teu pai que está em outro mundo. Tonho. Pensa no você. Pensa no seu nome, no teu orgulho. Tardava todo mundo comentando. Todo mundo achando que você está fazendo papel de boa, mão de beija. Esquece essa mulher de uma vez por todas, homem. Pode ser o maior sofrimento, pode ser o maior amor do mundo. Com o tempo todo passa. Confie no tempo, Tonho. Ele vai cicatrizar toda a tua dor. Está um dia ótimo para começar a viagem. O sol não está muito forte. Graças a Deus. Faça uma boa viagem e logo me mandem notícias quando chegarem aqui no Vila Rio. Desculpem a demora. Quanto tempo pretendem passar fora? Tudo vai depender, Vigário. Mas menos de um ano não vai ser. É, em um ano muita coisa pode acontecer. Quando voltarmos, o João já estará aqui. E você se casará com ele, como seu pai sempre quis. É, como meu pai sempre quis. Façam uma boa viagem. Muito obrigada, padre. Adeus e reze por nós. Rezarei, Dona Céssia. Rezarei. Vamos, Maria. Cadê o vado? Cadê o vado? O padre disse que eles acabaram de partir. Ele foi embora. Melhor assim, senhor. Já que tinha que ser. Pelo menos estando longe, o coração não sente tanto. E a vontade de correr para os braços dele não corre o risco de acontecer. Por duas vezes eu entreguei o meu coração ao Antônio. E duas vezes ele me desiludiu. O amor só traz sofrimento. Só sofrimento, Severina. Eu nunca mais vou entregar meu coração a alguém. Se antes ele já era duro, agora virou uma pedra. Hoje, os senhores irão conhecer aquela que é o orgulho de São Domingos dos Araxás. Dona Beija. Eu sinto muito, mas Dona Beija não vai poder recebê-los. Como não, Severina? Esses senhores vieram de muito longe para conhecê-la. Ela disse que não recebe ninguém até o seu filho nascer. Mas eu já havia conversado com ela. São deputados. Os senhores deputados devem voltar daqui a uns seis meses. Passado o período de resguardo, Dona Beija vai reabrir a chácara. Mas por agora não atende ninguém. Mas nem para trocar três palavras com eles? Nenhuma palavra. O senhor lhe desculpe, né? Mas eu fiz o que pude. Então, não conseguiram falar com a Beija? Nem com todo o meu prestígio. Beija se recusa a recebê-los. Eu avisei para os senhores. Desde que a barriga começou a aparecer que Beija se esconde mais que qualquer outra coisa. Não quer ver ninguém. Eu nunca vi mulher mais vaidosa. Infelizmente, os senhores vão ter que se conformar. Mas a senhora não pode ficar trancada neste quarto até a criança nascer. Eu já fiquei esse tempo todo praticamente trancada. Por que eu não posso ficar mais um pouco? Porque simplesmente não existe nenhuma razão para isso. Uma barriga é uma coisa muito feia. Eu não quero que os outros me vejam deformada. Se eu soubesse que eu ia ficar assim, eu não tinha permitido que essa criança viesse. Não fale assim. Uma vida é uma bênção de Deus. Aliás, qualquer vida é uma bênção. É um milagre da natureza. Pois essa criança só veio me fazer sofrer. Antes dela, estava absolutamente tudo bem. Não fale assim. Mas é verdade. Se não fosse por ela, talvez Antônio não tivesse me abandonado. Você sabe que isso não é verdade, Beija. Aconteceu o que estava fadado acontecer com ou sem esse filho. É, você tem razão, Fortunato. É que eu ainda não me conformo de ter sido mais uma vez abandonado por ele. Mas o que importa é que você está sadia, está forte como o quê? E vai dar à luz a este filho brincando. E o Antônio Fortunato? Tem tido notícias dele? Parece que eles estão para voltar. Eu ouvi o Clarevaldo comentando qualquer coisa lá na hospedaria. Mas você não está pensando em voltar a se aproximar deles, tá? Eu quero que o Antônio morra. Ele nunca mais vai tocar em mim. Nem no meu filho. É melhor. Eu acho que é melhor para todos. Num ponto, eu acho que eu estou de acordo com o vigário. Você e o Antônio não nasceram para viver juntos. Por mais que vocês se amem, o destino de vocês não é a vida em comum. Pare com este choro. Pare com este choro, porque eu não aguento mais ficar ouvindo os seus soluços. Não adianta nada ficar chorando depois de o leite estar derramado. Mas é que eu estou com tanta vergonha. E eu então? E eu então? Prometi a seu pai que voltava com você casada com o nobre. Estou voltando com você solteira e grávida. Você devia ter sentido vergonha era quando estava sendo abraçada por aquele vigarista que se fez passar por Bisconde do Rio Seco. Mas como é que eu podia adivinhar que ele não era Bisconde? E como não podia adivinhar, foi logo se oferecendo, não é? Não podia ter esperado um pouco mais? Mas eu já estava cansada de esperar. Já não aguentava mais. Costa Pinto não vai me perdoar nunca. Nem quero ver a cara dele. Sua devassa perdida. Não fosse a educação que lhe dei, que você seria pior do que beija. Grávida. Grávida e solteira. Se o seu pai quiser lhe matar, eu juro que não me importo. Não me importo nada. Não me importo nadinha. Mas ele era tão bonito. Tão gentil. Todos são. Até que conseguem o que querem de uma tonta como você. Tanto que eu lhe avisei, Carminha. Cuidado, cuidado com os rapazes da corte. São muito vividos, muito experientes. Mas você, você não me ouviu, não foi? Pois muito bem. Deu no que deu. E agora vamos, vamos. As contrações estão aumentando. Vai ficar com a sinhar, menina. Não deixa ela sozinha. Ai, seu fortunato que não chega com a Valença. Vocês foram confiar nele? Devia ter ido mesmo buscar ela. Essa parteira é de confiança? A Valença? E a melhor que tem. Pois eu teria chamado a dona imaculada. Foi ela que tratou da minha mulher em todos os nossos rios. Não, nada disso. A melhor parteira do Marraial é Dinda. A dona beija confia em Valença. Pobrecinha. Isso é horrível. As mulheres sofrem muito para dar à luz. É verdade. Nessas horas são verdadeiras heroínas. E esse fortunato que não vem? E pela sua agonia até parece que o senhor é que é o pai. Minha agonia é a sua, senhor Belegarde. O senhor também está muito agitado. De certa forma, nós todos nos sentimos assim um pouco pai desta criança. Já que o próprio pai a renegou... São eles. Rápido, Valença. Nós demoramos porque a Valença dá para fazer um outro parto. Se demoramos, se a criança fosse nascer. Vamos, Valença. Vamos. Vamos. O senhor também veio. Para cumprir o meu dever. Como melhor amigo de beija. Senhores. Senhores. Agora só nos resta esperar. Obrigada, meu São Pancrace. Eu pensei que eu nunca mais fosse chegar na minha casa. Ai, minha mãe. Estou enjoada. Isso é assim mesmo. Carminha, nenhuma palavra disto tudo para nenhuma de suas amigas, hein? E se elas perguntarem por que eu não arranjo o esposo? Você... Você diz que não encontrou ninguém digno da sua mão. Pronto. Mas... E a barriga, minha mãe? E quando a barriga começar a aparecer? Até lá, filha ingrata. Eu já terei encontrado um esposo para você. Nem que seja o honorato. Honorato? Costa Pinto não vai me perdoar nunca. Nunca. Você é a desgraça da minha vida. O meu inferno, onde hei de pagar todos os meus pecados. Eu espero que Costa Pinto também não tenha arrumado das dele. Não quero ver a cara dele quando nos viu chegar. Nem me mandei avisar da nossa chegada. Vai ter uma baita surpresa. Estou achando isto aqui muito calmo. Muito estranho. Não, não para com isso, Théo. Aqui na sala, não. Que deixa... Mas que pouca vergonha é esta na minha casa? Nona Augusta? A senhora? A gente não esperava ter a senhora. Claro que não. Basta a gente virar as costas para vocês se transformarem nos animais. A senhora não avisou nada que ia voltar? Não avisei de propósito. Para pegar vocês de surpresa. Onde está meu esposo? Anda, vamos, diga onde é que ele está. Escritório no tribunal. Anda, vamos, fale de uma vez onde é que ele está. Ele está na casa de beija. Beija? Vocês têm certeza do que estão me dizendo? Pelo menos foi isso que ele disse quando saiu daqui. Mas que pouca vergonha. Ele vai se ver comigo. Onde é que ele está agora? Na chácara ou no palacete? Aqui no palacete. Estão todos lá. Todos quem? O vigário, seu belegarde. Dona Beijo está para ter um filho a qualquer momento. Um filho? Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Ai, que enzou. Ai, que mal-estar. Calma, minha filha. É da viagem. Isso passa. Enzou? Apenas o mal-estar da viagem. Eu vou subir. O que é que a senhora tem? Nada. É o mal-estar da viagem. E você? O que você quer que está fazendo aí parado? Ando. Vai ajudar a descarregar os carros. Ande. Dinda, venha cá. Seja bem-vinda, senhora. Os dois, imediatamente. Ajudando a descarregar os carros. Sim, senhora. E agora, Dinda, você vai me contar tudo direitinho. Que história é essa de Beija estar esperando um filho de Costa Pinto estar lá com ela? Eu não sei, não, senhora. É melhor assim a perguntar pra ele. Ele... Ele tem frequentado com assiduidade a casa dela? Eu não sei de nada, não. Sabe, sim. Sabe, sim, porque você é muito da enxerida. Mas você vai me contar tudo direitinho. Ai! Respira fundo. Ai! Ai, tá doendo. Vai dar tudo certo, senhora. Não precisa se preocupar. É a primeira vez. Respira fundo. Ai! Ai, eu detesto. Você é dor. Ai! Tá chegando perto, senhora. Coragem! Ai, tá doendo. Mas água quente, Valença. Um pouquinho só. Vai buscar a covena. Tira a água quente. Ai! Ai, meu Deus. Não para mais. Ai! 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 A criança está pedindo mais água fervida. E beija. Como é que está? A criança já nasceu. Ela está sofrendo muito. Dona Beija está bem. A criança ainda não nasceu. Meus senhores, eu acho melhor todos se acalmarem um pouco. Isso pode durar muito tempo ainda. Senhores, eu acho que deveria entrar. Pode surgir algumas complicações. Beija tão frágil. Frágil? Toda vez é muito forte. Vai ter esse filho brincando. Eu não sei, eu não sei. Complicações sempre podem surgir. Se surgirem complicações, o senhor vai complicar ainda mais com as suas receitas mirabolantes. Eu sou um grande físico. Não viu? Só o vigário é que não reconhece isso. Grande físico. Se o senhor vivesse no rio, não conseguiria tratar nem dos cachorros matinhos do barulho. Olha, o senhor dê graças a Deus por usar essas saias pretas. O senhor dê graças a Deus pela sua condição de padre. Senão já estaria estirado no chão com dois saberes. Senhores, senhores, pelo amor de Deus, peito na casa de beijo. Tudo isso por ciúmada de beija, senhor juiz. Tudo isso por ciúmada de beija. Ciúme? Eu sou o amigo predileto de beija, o único em quem ela realmente confia. Você está falando lorota, senhor Fortunato. Eu sou o confessor de beija, seu convidente e seu melhor amigo. Confiar no senhor é a mesma coisa que confiar numa surucucu do brejo ou numa jararaca verde. Olha, senhor Fortunato, eu sou padre, mas sou homem também. Olha, eu estou perdendo a minha paciência. O senhor, o senhor é o maior conciliador que eu conheço. Para cada um, o senhor tem uma resposta. Todo mundo sabe, é sabido e ressabido que o vigário de São Domingos acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Seu lambedor de lombriga, senhor. Urubu de sacrifia. Respeito mal a cor de Nossa Senhora. Mas com postura. Urubu de sacrifia. Que vergonha. Que vergonha. Se vocês continuarem assim, eu vou chamar Severina para botar os dois daqui para fora. Dinda, você está me escondendo coisas. Não estou escondendo nada não, senhor. Como posso saber o que o senhor juiz faz quando sai de casa? Ele dormiu fora de casa? Não, senhor. Já sei. Ele pagou a você para não me dizer nada. Pagou para ficar calada. Mas ele nem sabia que a senhora ia voltar. Calha a boca! Calha a boca! Mas não importa. Eu conheço muito bem o meu rebanho. Sei do que o Costa Pinto é capaz. Aquele devasso só pensa em se envergonhice. Não é à toa que Carminha está do jeito em que está. O que é que estão fazendo aí parados? O que é que estão olhando? Ai, já! Ajudando os homens a descarregar os carros. E o esposo da dona Carminha? Não veio, não? Ela não se casou. Não? Calha a boca, sua enxerida! Já que na cozinha! Vem cá, vem cá! Mande o Theo e chamar o doutor Costa Pinto. Não, 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 não mande. É melhor não. Se ele for chamá-lo, ele virá prevenido. É melhor pegá-lo de surpresa. Quero ver a cara que o Safar Dona vai fazer quando atravessar aquela porta. Ai! Ai, Valença! Sim, respira fundo. Ai! Ai, mais dói! Dói, sim. É a primeira linha final. Vai nascer. 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 Ah! 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 Ai! Ah! 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 Seu vencedor de lombriga. 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 Duvido muito que ela reabra a chácara. Veja, Maria Candinha. Não fale isso nem brincando. Porque se isso acontecer, vai ser o fim de todas nós. Fim de todas nós? Por quê, dona Olivia? Vocês são muito das mal agradecidas. Eu que dou a minha vida por essa casa. Que me esfolo, que me sacrifico. E vocês dão todos os méritos pra beija. É, mas verdade seja dita. Antes da beija abrir a chácara. A freguesia aqui era outra. Se não fosse a minha educação. O meu jeito de receber os clientes. Não pense você que eles vinham pra cá. Não, senhora. Mas esse beija embuchou mesmo. É, o fato é que depois que ela ficou grávida, nunca mais ninguém viu ela barriguda. Tem mulher que deforma para o resto da vida com um filho só. É, isso lá é verdade. Tem corpo que deforma mesmo. Mas Deus não há de permitir que isso aconteça a ela. Ele não há de permitir. Está melhor? Isso é assim mesmo. Vai e volta. O inferno. Eu é que sei o sacrifício que fiz para pôr você no mundo. E é esse o pagamento que você me dá. Chore. Isso mesmo. Chore, chore bastante. Você vai precisar de um rio de lágrimas. De um dilúvio de lágrimas. Eu juro que não me comovo nada. Saiu ao pai. Puxou sem vergonha do pai. Pois deu no que deu. Ah, minha filha, por falar nisso, eu acho melhor não contarmos logo essa história ao seu pai. Se contamos, ele pode ter um choque. Pode até ter uma pororoca. É, eu também acho melhor. Muito melhor. Contanto que a sua barriga não comece a crescer. Se não, vamos ter que enfaixar você até que apareça um infeliz para se casar com você nesse estado. Ah, outra coisa. Quando falar com as pessoas, prenda a respiração. Na caça de peixe. Ela lá tendo um filho e ele fazendo, às vezes, de pai. É uma menina. Uma linda menina. É um encanto, sinhar. Parece com a sinhar quando nasceu. Só que essa vai ter um destino bem diferente, se Deus quiser. Já nasceu como uma princesa e pode se tornar uma rainha de verdade. Vai se casar como eu gostaria de ter me casado. Um homem bom, honesto e de boa família. Assim que sangrar casa, que é para vingar margem a comentários. Nós vamos criar ela com todo o desvelo, não é, Flaviana? Com o desvelo que a senha Ana, a voz de Dona Beija, falava. Com o desvelo com que se cuida uma santa. Vai se chamar Tereza. Tereza Tomás de São José. Tereza? Mas que lindo nome, senhora. Oh, minha pequena Tereza. Ora, dá-me, Severina. Leve para que meus amigos conheçam a minha pequena Tereza. Minha Tereza. Agora é bom a senhar descansar um pouco. Senhores, tenho orgulho de lhes apresentar Tereza Tomás e a de São José. Mas então é uma menina? Que belo nome, belíssimo. Tereza Tomás, uma das minhas santas de devoção. Pena que nem tudo é perfeito, não é? Bem que Beija podia ter escolhido um nome pagão, como Helena, Olimpia, Penélope. Mas é uma bela menina. Lembra a Beija, não lembra? Mas se lembra é a cara da mãe. Belo dia, hein? Um belíssimo, belíssimo dia. Agora as coisas vão ficar nos seus devidos lugares. Sim? Até mais ver, meu caro delegado. Até mais ver. Até mais ver. Meu caro, Norato. Ô, Norato. O que é que os carros de boi do seu Rosalvo estão fazendo diante da casa do Costa Pinto? Foi a dona Augusta que voltou? E o coro vai comer Do lombo do Costa Pinto? Costa. Do lombo do Costa Pinto? 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal